Olá pessoal, eu sou a Gleice, gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Qualidade do Grupo ZDA e eu estou aqui com vocês para falar de alguns temas. Vamos iniciar falando sobre chocolate. O que é chocolate? Chocolate é a mistura de derivados de cacau. Nós temos uma legislação de 2005, a RDC 264, que estabelece o regulamento técnico para chocolate e produtos de cacau. Para ser considerado um chocolate ao leite ou um chocolate meio amargo ou amargo, ele precisa ter no mínimo 25% de sólidos totais de cacau. E quando a gente fala de chocolate branco, precisa ter no mínimo 20% de sólidos de cacau para ser considerado um chocolate branco. E o que é cobertura? Cobertura, sabor chocolate ou como a gente ouve no mercado, compound, chocolate fracionado. O que é isso? É o produto que não se enquadra na legislação, ou seja, que não possui o percentual mínimo de sólidos de cacau estabelecido para ser denominado como chocolate. E isso ocorre quando é feita a substituição da manteiga de cacau por uma outra gordura, uma gordura vegetal. E aí pode ser hidrogenada, interesterificada ou fracionada. Portanto, a grande diferença entre chocolate e cobertura sabor chocolate está na fase gordurosa e na quantidade, no teor de sólidos de cacau. Quando a gente fala de cobertura sabor chocolate, a gente substitui a manteiga de cacau, que é um sólido derivado do cacau, por uma gordura vegetal. Tchau. 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 Tchau.